Chani na primeira posição Você ligado no Sport TV acompanhando as emoções da maratona 42 minutos, é uma prova para mais de 2 horas E 6, 2 horas e 7 Como é que você está nessa previsão, Lortino? 2 horas e 8 Tá bom O Paulo Roberto, que tem um irmão que é gêmeo, que é exatamente igual a ele O Paulo Roberto vem ali com o Solanei bem atrás, bem perto Uns 30, 40 metros atrás do líder E quando nós vemos os dois brasileiros aí, vale lembrar As grandes participações do maratonista Luiz Antônio dos Santos Que foi terceiro a colocar medalha de bronze no Mundial em Gotemburgo em 95 E foi quinto colocado no Mundial de Atenas em 97 Time da Etiópia É o grupo que vem atrás O Chani Parasio não vai segurar Bom O Chani vem correndo À esquerda no vídeo, à direita dos demais maratonistas Ele é bem mais lento do que praticamente todos esses maratonistas que estão aqui à esquerda dele Fechando o grupo ali, os japoneses Vamos subindo a câmera, trazendo pra você Moscou Olha onde nós estamos chegando Kremlin Kremlin Com o seu teto verde Já passamos pela Catedral do Cristo Salvador Você viu ali o Kremlin Na verdade, Kremlin Significa fortaleza Todas as grandes cidades medievais As cidades que hoje compõem a Rússia Que fizeram parte da União Soviética Tinham seus Kremlins São suas fortalezas Eram cidades medievais E o poder ficava dentro desses muros altos Só que pra nós Kremlin acabou ficando O Kremlin de Moscou Acabou se tornando sinônimo de Kremlin Mas Kremlin, a princípio Nós tínhamos vários Kremlins Esse é o Kremlin de Moscou A fortaleza de Moscou Dentro daqueles muros vermelhos Eles vão passando ao lado do muro 45 minutos de maratona Praça Vermelha Foi construída ainda na Era Medieval Kremlin foi a casa dos Kzares No período Imperial E também Dos chefes de Estado Da União Soviética É uma área grande Você repara que o muro É uma área muito abrangente Uma área muito grande Era uma fortaleza medieval 45 minutos de maratona Percorrendo mais uma vez A lateral do Rio Moscou E mais uma vez Eu cito o fato Para o Brasil É muito difícil É muito raro Você ter uma competição em Moscou Com esse sol Com essa temperatura É verão em Moscou Acho que até pro Moscovita, né? Talvez Estão curtindo um monte, né? É um barato isso pra eles Lauterinho Em relação A gente já falou Dos bonés japoneses Qual é a vantagem De se cobrir a nuca? Pra eles é importante Existe um bulbo Da temperatura Que fica colocado Bem na nuca Abaixo do Do cerebelo Aqui E eles acham E com alguma razão Que protegendo Da incidência Dos raios de sol Naquele ponto Diminui a sensação Sensação de calor E a perda De água No organismo Linda imagem Dos atletas Percorrendo ali Os muros Da Praça Vermelha Os soldados Daquela famosa Legião estrangeira Também usavam Pra se proteger Pra andar no deserto Que imagem E a catedral de São Basílio Com suas cúpulas Coloridas Ela foi erguida No mandato A pedido de Ivan o Terrível E há uma história Muito curiosa Uma história trágica Até a respeito Dessa catedral Ela foi erguida Porque Ivan Conseguiu invadir O cantão de Kazan Conseguiu dominar O cantão de Kazan E ele resolveu Em função Dessa conquista Que ele jogou Muito importante Mandar construir A catedral de São Basílio Que tem um desenho Realmente peculiar E único E ele gostou tanto E não é à toa Que ele é Ivan O Terrível Ele gostou tanto Do desenho Do resultado Da arquitetura Da catedral Que ele mandou Arrancar os olhos Do arquiteto Para que ele jamais Construísse algo parecido É fato, Walter Tá aí Realmente ele é única Arquitetura única Da catedral de São Basílio Cotovelo percorrido Obra de Ivan O Terrível Contrato de exclusividade Talvez fosse mais Primeiro Soloneia o 25º Na passagem dos 15 E há apenas 4 segundos Do líder Paulo Roberto Na 29ª Há 6 segundos Do líder Agora sim Ele tava balançando Ele tá na moto também Vamos combinar Que não é uma imagem fácil Quase 50 minutos Maratona de Moscou Esse é o campeonato mundial De atletismo Lauter Muita coisa Pra acontecer Evidentemente Nesse ponto da maratona E basicamente Todas as maratonas Temos muita coisa Fazendo pra acontecer Pela frente Mas olha Nós temos aí Uns 15 e 16 Que podem vencer Na realidade Temos 30 Tudo bem Que desses 30 Temos 15 e 16 Que podem vencer 5 quenianos 5 etíopes 3 ou 4 Ugandenses Que vem ali O campeão Chegando à primeira posição Mostrando serviço Inclusive O Paulo Roberto E o Solonês Estão nesse grupo Desses 30 atletas Que botaram um minuto Sobre seus adversários Aqueles que estão um minuto atrás Um abraço Não podem esperar mais nada O que a gente pode esperar Dessa maratona E não chegamos nem a metade ainda Eventualmente Podemos ter aquele final Empolgante De 6 ou 7 Brigando pelo pódio Nos metros finais Ou pelo menos Nos 2 quilômetros finais Está se configurando isso Já aconteceram Duelos sensacionais Até quase a linha de chegada Em campeonatos mundiais A prudência do ciclista Toda equipada ali De capacete Ô Luiz E para cada modalidade Do mundial de atletismo A IAAF Federação Internacional de Atletismo Faz sempre uma previsão Para cada uma dessas modalidades E a previsão Para a maratona Nessa previsão Para a maratona O Paulo Roberto É citado Como um atleta A no mínimo Para se ter Um certo cuidado Fala-se na reportagem Tem que estar de olho No Paulo Roberto Bruno Cortes Thiago Maranhão Trazendo os detalhes Girando pelo Estádio Olímpico De Moscou Tola volta a ser o primeiro Tola na primeira posição Hoje nós teremos Bolt A maratona promete Para você que está chegando agora Nós já temos Nove horas e vinte e um Bom dia Você acordando no Sport TV Deixa no Sport TV Vai curtir muito atletismo Mais uma vez a imagem Da Catedral do Cristo Salvador Hoje temos a maratona Salto em altura Cem metros com barreiras Temos o lançamento do Dardo Cinco mil metros Quatro por quatrocentos Final do revezamento Cem metros com barreiras E Bolt Fechando a noite Para a gente aqui em Moscou Bolt Prova do Bolt É às oito e dez da noite Pelo horário de Moscou Nós estamos sete horas a mais Em relação ao horário de Brasília Nós estamos com sete horas a mais Do que o horário de Brasília Tolem primeiro Luiz, nessa prova Que vai acontecer Meio de meia No horário de Brasília Do revezamento Quatro por quatrocentos Para mulheres Tivemos uma desclassificação Da equipe da Jamaica A equipe da Jamaica Que conseguiu o segundo Melhor tempo Estamos mostrando a imagem A gente sabe nesse momento Que a atleta pisou E muito Fora da faixa dela Por isso o time da Jamaica Foi desclassificado Seria o segundo melhor tempo Das eliminatórias A Jamaica Que era provavelmente A única seleção Com condições de acabar Com a hegemonia Das americanas Os Estados Unidos Tentam hoje O quarto título mundial Consecutivo E não serão mais ameaçados Pelas jamaicanas Um tremendo vacilo Vamos combinar Que ela estava correndo Sozinha na curva Saiu da raia Se essa invasão A raia lateral A raia vizinha Fosse na reta Então não haveria problema Não haveria problema nenhum O problema maior É que ela ganhou Os centímetros ali Ela fez uma tangente Fora das regras Teoricamente Fazendo essa tangente Ela ganhou algum tempo Sim, com certeza Ela diminui Diminui a sua trajetória É o que acontece Sem essa Essa correção Essa correção O atleta vai correr Da raia 2 Vai correr quase 4 metros a mais Do que o atleta da raia 1 Imagina da raia 8 Um show de transmissões No Sport TV O Thiago falando Da eliminação da Jamaica Você vendo a imagem Hoje nós temos Você viu toda a programação Nós temos Bolt Esse é o grupo Que vem liderando a maratona Quênia, Quênia, Etiópia, Etiópia Uganda, Eritreia Japão e Brasil Mais uma vez À direita no vídeo O monumento a Pedro o Grande 53 minutos de maratona Tola é o primeiro Até que é bem interessante Na prova de 42 quilômetros Os ciclistas estão fazendo A sua pedalada matinal Ali num ritmo bom Um bom percurso, né? 42 quilômetros pedalando Estão pedalando no momento Ali a 20 quilômetros por hora O ritmo de pedalada Também está bacana Quase 54 minutos de maratona Tola em primeiro Tem Brasil ali no bolo Brasil no bolo Está ali O Paulo Roberto de Paula E o Solonei também Os dois estão quase lado a lado Brasil está bem Até esse momento Está bem O atleta da Eritreque Vai lá atrás De camiseta azul Claro e vermelha Acabou de perder o contrato Com os líderes Significa que Esse pelotão líder Continua num ritmo Mais forte do que Daquele começo Sonolento Que foi os primeiros 5, 6 quilômetros De prova, hein? Vale lembrar, né, Luiz? O que fez o Brasil Nos Jogos Olímpicos de Londres Com os três Competidores brasileiros Terminando entre os 15 primeiros O Marilson Marilson do Santos Bicampeão em Nova Iorque Paulo Roberto de Paula E o Frank Caldeira Essa é a maratona Do campeonato mundial O patinador está empolgado Ali de camisa azul Estava no ritmo Dos maratonistas Tola é o primeiro Some Vai chegando de novo Na briga pela primeira posição A gente sempre fala Você já destacou Algumas vezes, Luiz Sobre essa febre De patinação Que tem na Rússia Até porque o hockey É um dos dois esportes Mais populares, né? Divide as atenções Junto com o futebol Bom, evidentemente com A gente mostrou o Parque Gork O Parque Gork No inverno Tem um enorme rink De patinação 55 minutos de maratona Você ligado no Sport TV Acompanhando o penúltimo Dia de competições Hoje tem Bolt Por volta de meio dia No horário de Brasília O próprio estádio Olímpico De Moscou Já foi palco De uma final de Copa do Mundo De hockey no gelo Entre Rússia e Suécia Isso em 1957 E tinham 55 mil torcedores Aqui dentro Tola, Kiprop Kiplimo Some São os atletas Segai Desiza São os atletas Que estamos vendo Nesse momento Desiza é o primeiro Momento tenso É a hora dos atletas africanos Caírem Derrubarem pessoas Paulo Roberto Estava passando ali Já estava com a sua garrafinha Na mão O ritmo de prova aumentou Nos últimos dois quilômetros Vem aumentando Sistematicamente Kiplimo de Uganda Ele vem na primeira posição Kiplimo tem 2h13.32 no ano 2h13.32 Que é a melhor marca Da carreira dele Ele é um corredor de pista Especialista em 5 mil 10 mil metros Tem bons tempos Inclusive Tem Nos 5 mil tem 13 minutos e 10 E nos 10 mil metros 27, 49 Ele realmente é bom Nos 5 mil metros mesmo Subindo pra maratona agora Tentando se adaptar Num mundial Abram Kiplimo tem 24 anos Abram Kiplimo tem 24 anos Foi o 11º colocado em Rotterdam Esse ano na maratona É apenas uma maratona na carreira É uma maratona rápida É daquelas de abril Você encontra Paris Londres Rotterdam Tá bacana O público na rua O torcedor na rua Prestigiando Acompanhando as emoções Do mundial de atletismo Aquele pelotão Que era muito compacto Pratinho se desfez O ritmo de prova Agora está Notoriamente Abaixo dos 3 minutos Por quilômetro Kifli e Sium Passando Time da Eritrea São dois maratonistas Que tem maratonas Pra 2 e 7 2 e 8 Não estão Acompanhando